Olá, eu sou Thalita Alves, Supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico da CNM. Na nossa próxima roda de conhecimento, nós vamos tratar sobre o assunto como aumentar as receitas sem aumentar os impostos. Falar sobre aumento de impostos em tempos de crise com certeza não é nada bom. Então nós vamos abordar algumas alternativas de como o município pode aumentar a sua receita. Acompanhe a nossa roda de conhecimento pelas redes sociais. Ela acontecerá às 10 horas na próxima quinta-feira. Participe!